Liberdade é uma palavra que não precisa de muita explicação. O significado é rapidamente compreendido. No entanto, há muitas pessoas que se julgam livres, mas são escravas das próprias vontades. Você faz parte desse grupo? O vício é tudo aquilo que escraviza. Faz a pessoa sentir que não vive sem o objeto da vontade. E vai muito além daqueles comuns, como álcool, drogas ou jogo. Videogame, computador, pornografia, dinheiro e, às vezes, chocolate, refrigerantes, doces. Se você não consegue viver sem consumir uma dessas coisas, é um mau sinal. A maioria dos vícios tem início na fase juvenil e na adolescência. No entanto, o vício em trabalho, sexo e jogo podem ser frutos da idade adulta. Tanto nesses vícios quanto na dependência química, um quadro de ansiedade sempre aparece. Vencer a ansiedade pode ser uma maneira de evitar os vícios. Eles têm destruído a vida de muitas famílias. Tiram a liberdade de quem sofre dessa dependência. Está comprovado que o viciado não consegue abandonar os vícios sozinho. Ele precisa de apoio social, profissional e espiritual. O domínio dos vícios é muito grande, mas com o poder divino muitos conseguem se libertar e desfrutar da verdadeira liberdade. Porque segundo o apóstolo Paulo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tchau. 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 Tchau.